Música Bem-vindos a mais um jogo de conversa especial No programa de hoje eu vou falar sobre Sherlock É um mangá da Panini Adaptação do primeiro episódio da série Sherlock da BBC O nome é um estudo em rosa Em referência ao caso em estudo em vermelho Que é um dos contos do Sherlock Holmes Só para contextualizar, quem não conhece a série Ela existe desde 2010 Mas tem um regime de episódios um pouco diferente Que são mais ou menos Mais ou menos não, são três episódios por temporada que passam Esses episódios são de uma hora e meia Como se fosse uma cine-série televisiva E aí tem alguns especiais Na verdade é comum a BBC fazer de suas séries de maior sucesso Especiais de Natal E o Sherlock tem um especial Nesse meio tempo de 2010 e 2017 Só para vocês verem, foram só três temporadas Nesses sete anos No caso, os mangás da Panini Que a Panini vai publicar também são Está previsto os três primeiros Nesse ano de 2017 No ano que a gente está Atualmente está em negociação A quadrinização da segunda temporada A gente vai ter que esperar novas negociações Eles fecharem, fazerem E depois publicarem aqui no Brasil Mas enfim O Sherlock ele se passa Ele é uma adaptação do Sherlock Holmes Mas ela se passa Ela é contemporânea na nossa época Então tem algumas adaptações Do que seria o final do XIX Para o início do século XXI Os personagens principais Eles se mantêm os mesmos Aqui é o Sherlock Que interpreta Ele é o Benedict Cumberbatch A versão em mangá está muito parecida Esse rosto Bem alongado Bem característico do ator E o Watson É o Martin Freeman Mas eu não gostei muito Não que eu não gostei O desenho está bonito Mas ele não parece tanto O Martin Freeman Do que o O Cumberbatch aqui atrás O último filme do Cumberbatch Para quem não Não acompanha Não conhece muito Foi o O Doutor Estranho Mas ele é Ele é um dos queridinhos Atuais Do cinema Quem faz essa adaptação Do argumento original Da série É esse autor Que se chama Jay Ele fez outras adaptações Também Ele tem uma narrativa E um traço Muito legal Os cenários São muito bem construídos Aqui uma Primeira página Colorida Bem bonita O Sherlock Mexendo no celular Mas Só para vocês verem Nesse quadro Ele está Uma cena interna E a gente tem O papel de parede Sendo Sendo desenhado Que normalmente Isso não Não ocorreria É bem detalhista Esse artista Aqui os carros Londrinos Os táxis Londrinos Bem Nessa história Como ela é Contemporânea A gente vai acompanhar Esses dois personagens Principalmente Pelos olhos Do Do Watson Que é um Ex-militar Que está voltando Da guerra Por causa De um ferimento De batalha Que é mais Psicológico Do que físico Mesmo E ele tem que Dividir o apartamento Acaba Através de um amigo Conhecendo O Sherlock Holmes Que precisa Dividir o apartamento Também E eles vão morar No centro de Londres É engraçado Como o O Martin Freeman Ele faz Um papel Até por ser um militar Que já Acontecia No Sherlock Holmes Original Ele Ele é Completamente Cético Sério Enquanto o Holmes Ele é completamente Pirado E Ajuda A Polícia De Londres Em diversos Casos Como Consultor É doentio A forma Que a gente Vê Que o Holmes Encontra um corpo Encontra algum problema E quer tentar decifrar Principalmente Como ele decifra Esses crimes De forma tão fácil A polícia Coloca ele Como o primeiro suspeito Em todos os casos E com o tempo Ele vai se mostrando Que Ele vai mostrando Que não foi ele Que fez Ele simplesmente Tem uma Curiosidade E emoção mórbida Por essa Por esse jogo Que ele Acaba tratando Como um jogo O roteiro É bem interessante Mas assim Todos os defeitos E virtudes Eles são herdados Do episódio Que foi Do episódio Da BBC Ao mesmo tempo Que a gente vai colocar Que eles colocam O Holmes Fazendo Diversas Deduções Elas são Bem surpreendentes Elas acabam sendo Explicadas Na sequência Para a gente entender Qual é o procedimento Metodológico Que o Que o Holmes tem Embora São conhecimentos São procedimentos Metodológicos Que não necessariamente A gente vai conseguir Seguir Para casos próprios Mas o uso Contínuo Dessa Dessa estratégia Dessa Dessa forma De narrar O que acontece Com a cabeça Do Sherlock Holmes Acaba ficando Cansativo Com o passar do tempo Em alguns casos Em alguns elementos Que não precisava Ser tão didático Ele acaba sendo Cansativo Outro problema Que é O problema Da adaptação Que eu acho Que não precisava ter Aqui ele não está Ele não está falando Para que idade Que Que é indicada A história Então a gente pode supor Que é uma Indicativa Ele é indicado Para qualquer Qualquer público Mas a própria Narrativa A própria A história Que está sendo contada Ela não vai conquistar Uma Uma criança Uma pessoa Ela não é uma História infantil Crianças podem ler Mas ela não é Uma história infantil No entanto Essa Embora ela não seja Uma história infantil O Jay Esse O cara que faz A adaptação Em mangá Ele passa Por uma Por uma certa censura Não sei se Partiu dele mesmo Ou da Da produtora Que encomendou Essa obra Então Muita coisa É amenizada No personagem Principalmente No quesito De drogas Ele O Sherlock Holmes Ele Se drogava Bastante No caso Do século XIX Ele era um Grande adepto Do ópio Que Nas obras Televisivas E cinematográficas Animadas Que a gente tem É um dos personagens Que mais Teve adaptação Nesses últimos Cem Cento e poucos anos Essa Faceta Do uso recreativo De drogas Ela foi Com o tempo Sendo Sendo limada Sendo diminuída Ultimamente Nos últimos Filmes Que a gente Vem acompanhando E séries Inclusive Essa Da BBC Essa Faceta Drogada Dele Ela Ela foi recuperada Como uma parte Importante Da construção Do personagem Até uma forma De ajudar ele A ter essas Pirações E conseguir chegar Nessas Nas suas Nas suas Conclusões Dedutivas Na série Nessa Revista Em quadrinhos Isso é Isso é bem Amenizado Mas A única Menção A qualquer Droga É que ele Usa Aqueles adesivos De nicotina E acabou se viciando Em adesivos De nicotina Bem bobinho Que não Não condiz Com a história Talvez Se até se retirassem Essa Qualquer menção Às drogas Fosse Funcionar Melhor Do que Adesivo Para nicotina Substituindo Cocaína Que ele Que ele usa Durante a série Mas enfim É só uma É só uma Crítica Dessa Dessa adaptação Original A A versão Da Panini Ela é um pouco Carinha Ela custa 18,90 Mas em compensação Ela é de luxo Ela está visando Um público Um público Mais Mais adulto Que pode Ter o dinheiro Para pagar Para pagar Essa revista E Pensando bem A 18,90 Acaba não sendo Tão caro Pensando que Ela não vai ser Ela não é uma série Mensal Ela é uma série Ocasional Aqui A qualidade Gráfica Ela é muito Muito legal A capa Uma capa Fosca E bem grossa Com orelha Dos dois lados O desenho Está bem interessante Cor Nas primeiras Páginas Depois Branco e preto Normal Tem um glossário Ainda no final Que ajuda Ajuda Na leitura Para quem não Entende Um ou outro Termo E o papel É de uma Gramatura Bem Bem alta Não dá Aquela vazada De De Cor Não Mas de Desenho Mesmo De uma página Para outra Como eu disse No começo Do vídeo É uma série Esporádica Foram feitos Foram lançados Apenas os três Primeiros episódios A Panini Começou a lançar Agora Esse estudo em rosa O primeiro Acredito que ao longo Do ano Ela vai Deve lançar Acho que até antes Do Nesse primeiro semestre Comecinho do segundo semestre Os próximos dois Dois números Fechando O primeiro A primeira temporada Da série E fazendo sucesso Espero que faça Eu achei a história Legal Divertida De De acompanhar Ela Entre em negociação E volte Publicando A próxima temporada Segunda temporada Que ainda está em negociação No Japão Então Acho que é isso Espero que tenham gostado Curtam o canal Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui embaixo O que vocês acham Do Sherlock Holmes Do personagem Dessa série em mangá Dessa adaptação em mangá Da série Da BBC E a gente se vê No próximo episódio Bons quadrinhos Tchau